Pessoal, só um minutinho, por favor Então eu quero fazer um pedido Para vocês Hoje não é dia De hostilizar ninguém Hoje é dia de festa Em favor do povo De Abaitetuba Quero aqui cumprimentar O nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva Agora deu caralho mesmo Deu amor Presidente Lula Foi eleito usando o discurso Do amor O combate à intolerância E ao ódio E é assim que nós iremos Seguir Pessoal, só um minutinho, por favor Então eu quero fazer um pedido Para vocês Hoje não é dia De hostilizar ninguém Hoje é dia de festa Em favor do povo De Abaitetuba Acaba, pelo amor de Deus Acaba Pelo amor de Deus Acaba Ele tenta se esconder Ele tenta se esconder Dizendo que ele era o presidente Do país e amor Aí o outro senhor Pelo amor de Deus Não xinga ele não Pelo amor de Deus Não xinga não Vamos ver de novo Vamos ver de novo Agora vamos ver Agora que você já assistiu Agora a gente vê Comentando Vamos lá Isso são vaias Pessoal São vaias Escondido Escondido De chapeuzinho Esconde Ludo Se esconde Vagabundo Não sei se você reparou Repara a mãozinha dele Eles falam do pessoal Parar de gritar Vamos voltar aqui Vamos voltar aqui Pera Olha ali Repara a mãozinha Tá falando do pessoal Não xinga não Não xinga não Pode sentar Pessoal Olha só Repara Repara Por favor Por favor Quero aqui Cumprimentar O nosso Nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva Agora deu caralho Deu amor Presidente Lula Foi eleito Usando o discurso Do amor O combate A intolerância E ao ódio Ah vai É mesmo E é assim que nós Iremos seguir Pelo amor de Deus Só um minutinho Por favor Eu quero fazer um pedido Pra vocês Hoje não é dia De hostilizar ninguém Hoje é dia de festa Tadinho Acaba pelo amor Acaba pelo amor de Deus Acaba pelo amor de Deus Acaba O cara é muito bom Esse é uma pessoa ingrata Em tudo quanto é lugar Do Brasil e do mundo Galera eu sou o Fábio Se você não deu o seu joinha Dá o seu joinha Compartilha esse vídeo Com seus amigos Vamos alcançar O maior número de pessoas Possível Temos mais coisas Pra falar com você Mais assuntos aqui Importantes também Não somente mostrar Que o Lula Já era É um zero à esquerda Ele sim Um zero à esquerda Ele sim Que tem que usar As pessoas Pra pedir Por favor Não vai é não Não xinga não Por favor Por favor E tem que andar escondido Andar escondido E foi expulso Basicamente foi expulso Do evento Mas vamos lá galera Escreva no canal Dá o seu joinha Compartilha Eu quero mostrar pra vocês Isso aqui O Lula O fogo tá comendo Mas os artistinhas Não estão falando nada Mas olha isso aqui Olha só O que a grande mídia Começa a falar Legal Devastou No ano passado Algumas áreas novas Equivalentes A quatro campos De futebol Por dia É o que mostra Um levantamento Feito pelo Greenpeace Brasil Carol Queiroz É quem nos explica Então a cada dia O equivalente A quatro campos De futebol Carol Quatro pessoal Quatro campos De futebol É Elisa Infelizmente É isso mesmo E isso só de áreas novas Se a gente contar O acumulado Do ano passado O número fica Ainda maior Esse levantamento Do Greenpeace Analisou as áreas Devastadas pelo garimpo Nos três territórios Indígenas Mais afetados Por essa atividade No país O Kayapó Munduruku E também O Yanomami Pessoal Isso aqui Basicamente O que eles estão falando Aqui É que o governo Lula Tá negociando Com empresas De garimpo Que causaram Todo esse desmatamento É aquelas mesmas Pessoas Que diziam Que o Bolsonaro Era culpado Do fogo O Bolsonaro Era culpado Da morte da girafa O Bolsonaro É culpado Por causa Da extinção Dos dinossauros Toda essa fala Da grande mídia Agora fica quieta Cadê a musiquinha Dos artistas Cadê a musiquinha Bota a música Bota o som Bota o som Não, não tem Porque eles nunca Nunca se preocuparam Com a Amazônia Queimando Nunca se preocuparam Com a girafa Amazônica Nunca se preocuparam Com a extinção Dos dinossauros A verdade A preocupação Deles Era criar Narrativa Para denigrir A imagem Do presidente Bolsonaro Era só isso Hoje Você vê O fogo Tá pior Ninguém fala nada Os índios Tão morrendo mais Ninguém fala nada Temos mais mulheres Sendo assassinadas Eles não falam nada As peludas Não saem na rua pelada Dizendo Ai, vamos lutar Contra esse migógeno Não falam nada Por quê? Porque eles Não se importam Com nada disso Era tudo Uma narrativa Tudo um plano Para tirar O Bolsonaro Do poder A mesma coisa Acontece aqui Nos estates Tá? Não fica surpreso não O que você viu Acontecer no Brasil Acontece aqui Todo dia A mesma coisa Eles defendem Só para atacar O presidente Bolsonaro Ou o presidente Trump Eles não defendem Por estar defendendo A pessoa Eles usam aquilo Para comover A população Mas o propósito É denegrir A imagem de alguém É só isso E vamos lá Tem mais coisas Olha só O que o Lula Falou aqui Vamos lá Olha só Essa aqui Para você Prepare-se Para rir Galera Vamos lá Bolsa Família Pode esperar Um investimento Por parte do governo Peraí Volta aí Volta Volta Como é que é Quem é dependente Do Bolsa Família Pode esperar um investimento Por parte do governo O vale carne Que tanta gente está falando Vai ser incluído O vale carne O vale carne Vamos lá Vamos lá O vale carne Vai O vale carne Que tanta gente está falando Vai ser incluído Não existe Não existe Não existe Essa bobagem É uma bobagem Muito grande Porque Veja Esse aqui Ficou o seguinte Um cidadão Entregou uma carta Ao ministro Esse ministro Colocou a carta Mandou a carta Para a casa Civil E disse Para a imprensa Que ia estudar O que na verdade Vai acontecer É que nós Precisamos baixar O preço da carne E o preço Já passou É importante Lembrar Que o preço da carne Baixou Não baixou O tanto Que a gente queria Mas já baixou Muito o preço da carne Eu ri muito Quando eu vi A notícia Não vale carne Sinceramente Eu ri muito Ele riu muito Ele riu muito E nós também Vale carne Porque os 35 reais Que estava prometendo Não ia conseguir Comprar nem osso Muito menos Isso não era vale carne Era vale osso Vale osso Porque o pobre Agora no governo Lula Come osso Prometeu Picanha Já deu Abóbora E agora chegou Na hora de comer osso Estão comendo Vai no comentário Para mim Diz para mim A carne abaixou A carne está barato Vai no comentário Diz para a gente Porque de acordo Com o mentiroso Mó A carne abaixou Vai no comentário Diz para mim Se a carne abaixou Ou se o Lula Está contando Mais uma mentira Como sempre Contou É um mentiroso Maior E aquela coisa Ah é uma palhaçada Claro que é uma palhaçada Tem que sim Não é diminuir O preço da carne É simplesmente Aumentar As oportunidades Para que o povo Tenha melhor trabalho Mas o que o Lula faz Ele é o contrário Em vez de tirar A burocracia Ele coloca Mais burocracia Deve diminuir O controle Ele coloca Mais controle E esses Mais controles Mais burocracia Mais impostos Faz com que As carnes Fiquem mais caras As pessoas Fazem menos dinheiro A economia Começa a fundar Cada vez mais E é isso que acontece Se a economia Estiver crescendo Automaticamente O preço Abaixa Automaticamente As pessoas Começam a fazer Mais dinheiro Automaticamente A vida melhora Tanto é que No governo Bolsonaro Você tinha Um salário Que era menor Do que o está agora Menor Em valor Valor De quantia Numérica Matemática Mas Você podia Comprar mais coisas O salário mínimo É novecentos e pouco No primeiro ano Do Bolsonaro O salário mínimo Agora é mil e trezentos Mas com novecentos e pouco No primeiro ano Do Bolsonaro Você comprava Muito mais coisas Do que você compra Agora com mil e trezentos Então é tudo Uma 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 mentira É tudo uma mentira Você está fazendo Mais dinheiro Não Você está fazendo menos Porque se você está fazendo Mil e trezentos E compra menos Do que se comprava Com novecentos Então na verdade Você está fazendo menos Mas é isso Ele não se importa Com o pobre Ele nunca se importou Pobre Hoje Come osso No governo Lula Pobre Come osso É só isso que eles fazem E vamos lá O que tem mais A destruição total Do Lula Aqui Na questão Do Da Petrobras Olha só essa aqui Vamos lá Pra gente terminar Olha isso aqui A série com a direção Da Petrobras É preciso pensar No povo Disse o presidente Lula Vou repetir Tivemos conversa séria Com a direção Da Petrobras É ele que está falando Tem o compromisso De reduzir Preço dos combustíveis E gás E gás De cozinha Não tem Que ter preço Dos combustíveis E parado Ao preço Internacional E se for atender Apenas a choradeira Do mercado Não faz nada Disse o presidente Lula Até numa visão Dos anos 80 É achar É achar que mercado É demonizando o mercado Então Essa é a lógica A Petrobras Não é apenas Pra pensar Nos acionistas Diz Lula Então Está clara A interferência política Clara O que é que a gente Está vendo Todo mundo está falando Não Porque é a disputa A queda de braço Do João Paul Prats Com o ministro Alexandre Silveira Não Não é do Alexandre Alexandre Silveira Se associou A posição Do presidente Lula Ele simplesmente Viu que o presidente Estava nessa posição E foi ali Peitar Porque aí sim Tem uma disputa Entre os dois E o Alexandre Silveira Quer derrubar O João Paul Prats E viu ali A oportunidade De se fortalecer Defendendo a posição Do Lula É isso que aconteceu Aqui você vê A Globo A CNN A Folha de São Paulo Todo mundo começando A falar aquilo Que nós já falávamos Há muito tempo Então quer dizer Existe sim Uma intervenção Uma interferência Política Como sempre houve O governo Lula É exatamente isso É mais Brasília Menos Brasil O oposto Do que era o Bolsonaro Que era Menos Brasília Mais Brasil Mais liberdade Ao Brasil Mais liberdade Ao indivíduo E menos Brasília O Lula Mudou tudo isso O Lula Ele está intervindo Em todos os lados Na Petrobras O pessoal está preocupado Que Lula Ele está colocando A mão na Petrobras Sendo que ele queria Colocar a mão na Vale Ele coloca a mão Em empresas privadas Ele está colocando Regulamentando Uber Regulamentando eFood Regulamentando geral Então o pessoal Ai meu Deus Ele está tocando A Petrobras Pelo amor de Deus Se ele está tocando Todas as empresas Privadas Empresas estrangeiras O Lula está metendo A mão Você imagina As empresas Que são estatais Então é um absurdo Acreditar Que a Petrobras Ficaria De uma forma Independente Sendo que o Lula Sempre usou A Petrobras Para os seus Sabe como é que é Sempre usou Sua caixa 2 Sempre foi Então não é agora Que o Lula Não vai tocar A Petrobras Não é agora Que o Lula Continua Lula É Brasília Grande Lula É o grosso Entrando No povo brasileiro E muitos Despertaram Muitos Ainda Não Infelizmente Mas vão Despertar Porque as vezes As coisas tem que piorar Para que possa melhorar Deus abençoe todos vocês Tem um dia maravilhoso Galera Hoje às 15 horas Estaremos no nosso outro canal Fazendo uma live Eu vou colocar o link aqui embaixo Entra Já bota ali Para te notificar Às 15 horas Também vai ser muito importante É sobre Essa questão do Xandão Do Cid E companhia Deus abençoe a todos Te vejo às 15 horas Um abraço Quero aqui cumprimentar O nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva Agora deu o caralho mesmo Deu Deu a porra Presidente Lula Foi eleito Usando o discurso Do amor O combate A intolerância E ao ódio Dava É mesmo E é assim que nós Iremos seguir Presidente Lula Pessoal Só um minutinho Por favor Então eu quero fazer Um pedido Para vocês Hoje não é dia De hostilizar ninguém Hoje é dia de festa Em favor Do povo De Abaitetuba Acaba Pelo amor de Deus Acaba Pelo amor de Deus Acaba Pelo amor de Deus